Paciente que há duas décadas tem lutado com recorrências de câncer, foi a primeira em hospital no noroeste de São Paulo a passar por uma neurocirurgia com o microscópio mais avançado do mundo. É a tecnologia aliada à saúde. A história da Adriana começa há 21 anos, quando descobriu e tratou um câncer de mama. De lá pra cá eu tive reincidências ao longo do tempo, eu tive no pericárdio com a cervical, aí foi retirado, daqui subiu. Seu câncer evoluiu para uma metástase cerebral e este ano um tumor em nova região do cérebro foi detectado. Fiz duas cirurgias, a primeira faz um ano e meio atrás com o doutor Carlos Rocha também. E agora novamente que foi utilizado esse aparelho que permitiu a retirada com mais precisão total do tumor. Eu fico muito feliz porque a medicina, tudo com essa evolução toda, permite a gente ainda estar aqui, sobreviver. E com menos danos, que muitas vezes um quadro cirúrgico pode deixar muitas sequelas, tudo. E eu acredito que através desse aparelho permite a gente não ter tantas sequelas, porque é mais focado. Dessa vez o procedimento em Adriana contou com um grande reforço. O microscópio neurocirúrgico mais avançado do mundo. Uma tecnologia de última geração que custou cerca de 3 milhões de reais para garantir maior precisão nos procedimentos. Algo especialmente importante quando o assunto é saúde. Usamos o microscópio Kinevo 900, que é recém-chegado aqui no hospital. É um microscópio de última geração, que nos trouxe mais precisão e mais versatilidade na hora da ressecção. É um microscópio de última geração, poucos centros do país já o possuem. E o microscópio trouxe uma grande tecnologia para a nossa instituição. Além de ter umas lentes da marca Zeiss, que é uma das lentes mais conhecidas do mundo, marca alemã, ele tem um braço robotizado que ajuda muito na fixação do foco e na flexibilidade do cirurgião na hora da cirurgia. Então permite um grande auxílio na hora da ressecção. A cirurgia foi realizada no Hospital de Base de São José do Rio Preto. O único de todo o Noroeste Paulista com esta tecnologia, que também está disponível pelo SUS. A instituição Hospital de Base é uma instituição filantrópica. Todos os pacientes do SUS, da neurocirurgia, que tiverem indicação de ressecção, vão ser operados com esse microscópio de última geração. Nós temos um outro microscópio também muito bom, que usávamos até então. Mas hoje nós temos condições de fazer duas cirurgias ao mesmo tempo com a nossa equipe grande, duas ressecções de tumor ao mesmo tempo com dois microscópios. Espero que outras pessoas tenham essa mesma possibilidade de estar passando por isso, mas conseguir estar utilizando esses meios modernos aí e seguir em frente, que viver vale a pena. Se você for bem tratada com a equipe e você fizer todos os exames, tem que ser feito o acompanhamento de forma correta, é possível com as tecnologias atuais de quimioterapia, de radioterapia, de cirurgia, você manter o paciente com uma boa qualidade de vida por longo prazo. Está muito bem o pós-operatório e acredito que ela vai continuar enfrentando dessa forma valente que ela vem enfrentando nos últimos 20 anos aí a doença dela. Estou bem, estou fisicamente bem, estou feliz por mais essa oportunidade que Deus dá para a gente.